Ae, olá pessoas como vão? Estamos aqui com mais um joguinho de scan, eu sigo aqui sem barba né, vai demorar ainda uns 15 dias pra eu tá barbudo de novo, sinto uma falta, as vezes eu me pego mexendo na barba que não existe aqui, o Phantom Pain, igual o Phantom Pain, o cara sente a dor aqui no braço do membro que perdeu, eu sinto com a barba, mas vamos lá, puta que pariu, eu tô esquisito hein mano, nossa senhora, desculpa por essa cena, bisonha, olha, hum, sei lá, fica esquisito, bom, vamos lá, seguinte, viu no título aí, eu tô aqui na Twitch ao vivo, tá, quem for ver no YouTube depois, vou jogar esse vídeo no YouTube completo, se ficar longo eu divido em dois, ou três por o caso, Mas o servidor que nós estávamos jogando aí no último vídeo, deixa eu até arrumar aqui, peraí, aqui, não, ih caralho, peraí, peraí que a Twitch tá com uma faixa aqui pra mim, onde é que eu arrumou isso aí mano? Sobre posição em jogo, deixa eu ver, porra, ficou mais faixa em cima mano, não sei como mexe isso, vou desligar tudo, por isso, Deixa eu ver, aê, porque fica uma faixa aqui em cima mano, aí corta um pedaço do jogo, então, nós jogamos no último, no última live, nós fomos na fábrica, Lutei, peguei um monte de armamento, tô com a mochila lotada, aí eu saí, eu desloguei, assim que eu desloguei, tava o Goku e o matador lá na fábrica, Luteando, ouviram uma moto vindo lá da ponte, eles fizeram o que? Ficaram em posição né, cara, dois hackers, os caras simplesmente atiraram e mataram os dois, Aí o Goku nasceu lá na PQP, o matador nasceu na região e foi lá atrás do loot dele, aí os caras largaram a moto lá na rua, ele catou a moto, foi embora, Ele tava lá em cima, tomou tiro e morreu também, ou seja, é um servidor oficial, mas cheio de hacker, tá, e são chineses, cara, Os caras ficam no chat conversando em mandarim, sei lá, o idioma deles lá, então são os chineses que vêm no servidor oficial, O Goku abriu uma reclamação lá, que tem essa opção, você abre um ticket né, você abre um ticket de reclamação, Parece que eles baniram uma pessoa, aí hoje o Goku tava jogando, ele foi lá na fábrica de novo, Ele ouviu um monte de chineses conversando, ele mandou a foto, só chinês falando, Aí ele falou, meu, deixa eu traduzir o que tá acontecendo, aí ele viu que os caras estavam falando, Meu, vamos lá na fábrica lá, é Z0, acho que é Z1, sei lá, vamos lá na fábrica lá, lutear e trocar uns tiros, dar uns tiros, E o Goku tava lá, ele falou, opa, peraí, aí ele começou a lutear correndo, conseguiu lutear um monte de coisa também, Que nem eu, aí ele ouviu o tiro do sentinela, cara, ele deitou no chão e deslogou, ele mandou um vídeo deslogando, Deixa eu ver se eu tenho aqui, ah, não vou ter, ele mandou um vídeo deslogando, ele deitado, sentinelas atirando, E o tempo rolando né, que é um minuto do servidor oficial, e o timer rolando, eu falei, ih, vai morrer, Ó, ó, loguei, Dá pra ver que a fábrica tá ali, Se eu cair duro do nada, eu vou ficar muito bravo, deixa eu ver o que eu tenho, Ó, fiquei com uma car, tem aquela 12 véia, A M249 com carregador, ó, falta munição né, que é um pequeno detalhe, Minha MP5K, Ah, vamos fazer o seguinte, vamos sentir do Z2 lá, E ver o que que dá, cara, ver o que que dá, porque eu vou vender essas armas aqui, vou sair fora da região, Ainda bem que tá de noite, dá pra dar uma, uma escondidinha em mim, mas é muito, muito, muito hacker mano, muito hacker, Vamos ver, Pegar um high ground aqui, Essa cara eu podia ter munição né, cara, eu ia ficar só com ela, A cara na trocação é a melhor né, que é ali, Tá, agora que direção que a gente vai, Se eu vou seguir tudo aqui pra esquerda, depois eu vou descer aqui, Então, Pra W, Seguir tudo pra W, A chafada, cara, Cara, o maluco chegou, Peraí, o que que era aquilo? Nada, Carro de som, Tô ouvindo uma gritaria, Fala mano, O que tá acontecendo? Ah, Deixa eu abrir aqui o chat, Que eu não tô com o chat aberto, Vamos, Vamos correndo pra W, Deixa o que for, Saudar que tem dois monitores aqui, A gente tá entrando mais cedo, tá, Não é culpa minha, não é de propósito, Meu horário tá meio complicado ultimamente, Então tem que fazer, fazer a live mais cedo, Aqui, Aí eu entro mais cedo, pra aproveitar, Que a bexiga tá cheia, Vamos achar um matinho aqui, Vamos xixi aí, O que que ela falou? I'm going to learn a rail card, Just like my grand papi, Eu vou me jogar embaixo de um trem, Igual o meu avô, Mulata Fit Likert, Ataf, Que nome é esse, Meu amigo, Tá, é W né, Tem xixi, Metabolismo tá ok, Gordura, Azeitona, O que tem pra comer aqui? Tem um macarrão ainda, Carregador de MP45, Ah, eu tô com MP5, E carregadinha né, Carregadinha, O Goku tá com MP45, Tem mais um carregador aqui pra ele, Bom, Vamos lá, Não combar nenhum hacker, Agora que estamos sozinhos, Porque minha intenção é o que? Vender essas armas aqui, Fazer uma grana, E ver um esquema, Eu vou combinar com os caras, Pra ver um esquema da gente, Fazer, Fazer ponto de fama né cara, Precisa fazer ponto de fama, Ponto de fama a gente pode comprar munição, E tudo, Por enquanto estamos fazendo dinheiro né, Consegui fazendo dinheiro, I come in you bastard, You bastard, Agora tá, Eles ficaram felizes, Vixe marido, Isso aqui é só meio sinistra, Bom, Eu vou seguir Z1 aqui ó, Assim ó, Nananananananana, E daqui eu vou diagonal assim, Pra não ter erro, Passo bem longe do, Do, Terminal de trem, Vender todas essas armas aqui, Tô pesado ó, M249 nas costas, Olha o personagem, Logo peida, E os malucos mano, Os hackers, É, Acho que aquele hacker, De ver através da parede, Eu vi um vídeo até, De hacker jogando, Ficam uns quadradinhos, Onde estão os players, E o cara mira na direção, E atira, Morte, Headshot, E tal, Eu não consigo entender, Sabe, Nossa, Mas que papinho bizarro, Não vou nem traduzir isso aí, Nem traduzir esse papo maluco, É, Lembrando que os dois morreram, Não teve jeito, Eu acabei não, Não morrendo, Naquele, Naquela, Caralho, Deixa eu dar uma deslagada aqui, Eu acabei nem entrando em conflito, Só uma hora que eu dei uma fechada, Eu errei, A única vez que eu tive chance, De acertar o cara, Não ia matar né, Talvez na cara, Matasse, Ih cara, Ele travou aqui pra mim, E aí, Eita porra, Deixa eu olhar uma coisa, Deixa eu olhar uma coisa no sistema aqui, Isso aqui tá muito LED, Windows update em execução, Windows update em execução, Anual desativado, Windows update tá simplesmente trabalhando, Enquanto eu tô aqui, Sacanagem né, O Microsoft, Tô vendo, Tá dando as travadas, Desativado, Tá bom, Vamos começar a descer lá naquela região, Aqui mais ou menos SW, Tá na diagonal, Bela lua, Nem vi que horas que era no servidor, Vacioar, Esperar o Goku terminar a tapioquinha dele, Pessoal em Portugal come tapioca, Legal, Eeeh, Travando de novo, Deixa o Windows update de novo, Ah é, Se tomar de simples uma garrafa inteira, Será que morre? Eu lembro a gente se matando de todas as maneiras, Eu não sei o que que fez aquele, O que que gerou aquele efeito de eu ficar doidão, Mas foi engraçado que tinha um corvo que ficava voando mano, O corvo ficava voando e pousava no meu ombro, Quando você fica bem louco, Eu não sei se era os cogumelos, Se era o álcool, Eu não sei dizer o que, Mas só sei que ficava voando, Um corvo mano, Nossa, De novo esse negócio do, É foda hein, Como é que o trader fica sem dinheiro, Sendo que ele, Ele fica com 99 mil mano, 100 mil, Aí os caras vendem coisas e resetam o trader, Eu nunca consegui vender tanta coisa em servidor, Que a gente tinha vezes 8, A gente vendia tipo uns 10 mil vai, 8 mil, Os caras fazem 100 mil mano, Aí servidor oficial é uma coisa meio complicada de jogar viu mano, Aí eu vou correr tudo isso daqui, Para vender minhas merdas, Vou chegar lá, O trader não tem dinheiro, Cada quanto tempo que eu, Ó, Vamos ver, Ó, Vamos pesquisar para o cara, Quanto tempo, A cada 2 horas, Ó, Scan, Money, Reset, Trader, Time, Time, Fiz time, Vamos ver, Duas horas, Diz aqui que são duas horas mesmo, Então tá, Falou que são duas horas, Tá for lado, Vamos ver, O que é isso? escuro tá esse calor caiu um temporal aqui aí, travou de novo aposto que é o Windows Update de novo meu Deus o Windows Update não abriu de novo não é possível não é possível se o Windows Update abriu de novo não, desativado TeamViewer Remote Software onde é que o meu TeamViewer está aberto? que esquisito serviço de sistema de edificação serviço de gerenciador aplicação de PAN, chave de transferência teclado virtual serviço de Windows serviço de repositório de estado ok FW FW tava 100 mil agora ficou zero de novo caralho alô oba e aí peraí que eu ouvi um barulho aqui tá em live? tô e aí pessoas como vão? cara fala aí eu ouvi um barulho aqui do meu lado só que meu tá travando o jogo demais mano é tem hora que trau caralho eu já pensei que o computador ia quebrar aqui porque tô correndo aí eu tchau tchau mas eu não sei se bugou o jogo ou os caras tão falando aí que o dinheiro do trader tá sumindo é porque eu fui na trade eu fui na trade hoje do outro lado né do outro lado aqui é só ah é verdade né imagino mesmo tô na A0 né é eu tô eu tô aqui em A0 é o que eu que eu disse eu não eu não sei se você quer que eu com tudo que eu tenho ou eu vendo tudo que eu tenho me joga ali no mar atravessa a tese 1 ali e tipo quando eu morrer eu renasso aí de novo o que você acha porque senão eu vou demorar muito pra chegar aí é só ver que o meu jogo tá travando cara não acho que é do jogo será eu tô tentando mexer em tudo aqui mano o pessoal tá falando aqui que o dinheiro sumiu tava 100k aí foi mexer ficou 0 pode ser que não tinha e tava bugado lembra que a gente viu que tava bugado pode se crer e eu tô falando pra galera que os hackers cataram vocês né pegou mas vocês estavam atrás de algum lugar pra tomar tiro como é que foi então eles vararam a parede mano tá travando demais cara que caralho mano não consigo jogar velho não consigo jogar tá ficando um fps travando tudo mano ô zumbi trava 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 do caralho nem na hora que eu tô lutando com zumbi trava eu tomo uma pancada na cabeça Goku Goku acho que caiu oxe Goku fez barulhinho de ligação caiu aí mano trava de novo ah mano eu vou morrer sei lá o que aconteceu mano é então a gente tava agachado numa moita quando a gente ouviu um barulho de moto aí a gente foi entrou numa moita assim e se agachou ah vocês não estavam atrás de algum lugar vocês estavam numa moita é gente se abaixou na moita o cara simplesmente parou de moto bem na ponte em cima de onde a gente tava aí tipo eu pensei ah mano será que eu atiro eu fiquei eu fiquei eu fiquei lá assim aí matou nós dois simplesmente aí depois ele pegou a moto saiu correndo não sei da onde o cara matou ele tranquilamente eu vi aí o matador compartilhou ele roubou a moto dos malucos estilo GTA subiu morro tava lá em cima aí já ficou com 5 de vida aí eu falei puta mano mas eu mandei pro suporte eles falaram que acho que baniram porque eles falaram que tomaram as devidas medidas aí aí sim porque eles usam aquele glitch da da mira né você fecha a mira já fica no player não erra nunca e de ver através de tudo né quer que eu me mato pra renascer aí não tô indo lá pra trade Z2 é ixi por que existe olha lá hackear a base dos caras tem hacker melhor mesmo tipo nossa os caras teleportaram abriram tudo e mataram o maluco com uma casa tipo os caras usam hacker no servidor oficial sem dó cara o maluco o maluco a war job em criar de ring e tênin que mano as ideias roubaram roubaram tudo explodiram a base caralho 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 é isso mesmo falar pros caras abrir ticket quando isso acontece mano fala o horário a hora não abre não abre ticket não abre ticket que baní mano é isso aí tá vendo os caras fizeram a base os caras os caras tinham a base os maluco teleportaram dentro da base destruíram tudo roubaram tudo a gente fez a base não destruíram tudo mas ali eu acho que não tava difícil lutear também né de raidar então já que os caras tá online agora eu tô pensando se eu vender tudo aqui e me matar pra não sair perto de você mas como é que você tá atualmente você tá com mano eu tô com basicamente nada eu tô com uma UMP aqui que eu ia guardar mas tipo não adianta ficar andando com isso pra perder cutelo HS e a serpente resta é tudo munição tem aqui uma chave de fenda que dá pra vender ah entendi o Rick Grimes falando eles tem que criar um sistema de reportar no jogo mais efetivo e simples pra nós reportarmos porque caso contrário a gente tem que ir lá no site abrir o ticket coloca e-mail coloca não sei o que olha lá é verdade isso aí mano bom se você não tá tão bem assim é porque a única coisa que eu tenho diferente aqui é a mochila a o MP eu tô usando eu tô usando MP5 eu tenho um carregador cheio de MP45 mano eu vendi tudo que eu tinha vendeu deixa eu aqui então tem que filmar é isso mesmo o que ele tá falando é isso mesmo você tem que tipo assim na hora que o cara te mata você tem que ter um botão né não mas é o que ele tá falando é verdade é na hora o cara te matou pum você clica em que é hacker que nem tem no CS no Warzone no Warzone tem isso no Warzone tem isso você coloca lá denunciar hacker ainda assim tem hacker pra cacete que ele jogou tá louco muito ridículo isso aí quer jogar de boa é hacker pra tudo quanto é lado é então ok deixa eu vender aqui minhas coisas não tem quase nada quer dizer não tenho nada de importante só tenho 21 mil na conta 20 mil 21 mil só isso ah você acha que não é importante o que você tem eu acho que é besteira você se trata é só coisa velha ah porque eu vou demorar muito pra chegar aí muito mesmo porque eu lootei e dei a volta onde você tá? tô aqui na 3 de dia 0 e tu vai ter falado devia ter falado eu tava na fábrica eu ia aí então só que o problema é que tem que dar muita volta os cachorros já que você não tem nada tem que achar um barquinho eu posso tentar pegar um é isso é verdade eu não tenho certeza que a gente foi banida não é chineses chutei or talk você colocou no tradutor é aquele momento que você ouve uns passos é verdade é como os servidores oficiais são vazios ou eles fazem isso pra galera alugar servidor eles ganharem uma nota com isso tem aquele risco de isso acontecer porque parece abandonado o servidor oficial ninguém quer ninguém quer ninguém quer ficar morrendo à toa perder a base pra hacker os caras falando é absurdo os caras não aí ó o cara falando o cara spawnou dentro da base matou tudo roubou tudo destruiu tudo fala tudo bom boa noite tirei a barba você viu que bizarro ae ae e ae 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 próximo à fábrica. Só que eu saiba. Você mudou a palavra. Quer corrigir o ingresso? Tá bom? Parecido o Zacarias dos Trapalhões. Essa foi boa, hein? Caralho. O Didi! O que foi, Goku? Vendi tudo que eu tinha. 5.400. Você vê que eu não tinha quase nada. Vai ficar totalmente desarmado. Nem chave de fenda, nem porra nenhuma. Nada, nada. Fica peladão mesmo. Tá de boa. Era bom se eu tivesse aí pra gente lutear os armários lá em cima. Só que você falou que tá cheio. Tô lotadão. Tem um pouquinho de espaço só, mas lotado e pesado, sabe? Aquilo. Uma base? Não, uma pedra. Você fala, nossa, tem uma base aqui na areia. Seria bom morar na ilha, né? Nenhum chinês podia dar puta vir encher o saco com hackear. Vai ser bom. Hein? A ilha de... lá em Z4. A ilha que tinha o tubarão que acabou... Ah, os caras não, gente. Será, mano? Como é que os caras vão chegar? Vagabundo é vagabundo em qualquer lugar. Foda. Aí é foda, hein? É com os caras fazendo negócio no Brasil. Dois caras numa moto. Dois caras numa moto, é isso mesmo. Chegou dois caras numa moto e fodeu. Caraca, agora como que... Eu faço aqui? Aquele dia lá que nós vimos um maluco na... Na trade, o cara tava teleportando com certeza, mano. O cara não deslogou, não. Sabe por quê? Demora um minuto pra deslogar. O cara não ficou parado. Ele tava mexendo na arma, recarregando e de repente foi embora. Você entendeu? Tinha que... Fessar o local e tudo mais. Ah, é foda aquele. Você não consegue ver o nome do player. Entendeu? Ridículo, mano. Você não vê o nome do player. Você... Nada. E como eu disse, não tem o botão de denunciar. Por quê? Servidor que nem o menino disse aí também. Servidores oficiais, tudo vazio. Ninguém joga servidor oficial por quê? Aí a gente descobre por quê, ó. A gente, ah, vamos no oficial. Tem PVP, é legal. Mano, o legal é você ficar jogando lá no reação pra sempre, entendeu? Vai ficar só pegando arma e indo pro PVP. Porque... Esse negócio de hacker aí incomodou uma vez já. Vamos ver se vai continuar. A nossa base não sei se foi hacker. Dá pra saber. Ah, eu acho que foi. Por que... Tanta coisa pra... Pra... Pra você... Ah, mas pra você abrir... Cinco trinco? Ah, bastante chave de fenda, será? Habilidade alta ali. Tô com... Seis mil na mão. Não sei o que eu faço agora. Guarda? Na conta? Não dá. Por quê? Porque eu tô... Eu tô pelado. Hum. E o dinheiro no chão ele não deposita. É estúpido, né? Pera aí. Pera aí, você não ficou nem com uma camisetinha pra levar o dinheiro? Hum hum. Parabéns pra você. Agora vai lá e compra uma camiseta com o tiozinho. Antes que alguém venha aí, pegue o dinheiro. Não tem um ponto de fama. Puta que pariu mano. Então joga esse dinheiro no mato aí... Paciência. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Se eu achar um barco eu te busco. Tô aí. Tô aí. Tô aí. Tô aí travando mano. Travando bem na hora que eu estou cruzando a ponte. Mas está tudo em fogo de artifício. Eu não consigo entender esse jogo. Tem um dia que ele roda liso. Tem um dia que ele trava e não funciona. Olha lá. Hum, quanta azeitona. Lágrima. Sério mesmo? Eu não consigo resolver aí. Estou vendo como é que faz uma... Vou botar a pequena. É que eu estou comendo aqui. Olha, venha. Trapo, corda e faca. Você não tem nenhum deles. Deixa eu ver. Trapo, corda e faca. Ô, mano. Fiquei mal ontem. Esqueci de falar. Zoadão, né? Estava anteontem já com a garganta meio pegando. Acordei ontem, meu. Puta, dor no corpo. Mal estar do caramba. Calma aí, calma aí que eu já venho. Vamos lá. Boa tarde. Vamos lá. Boa tarde. Vamos lá. Uma dica, se você tá na merda, toda moita clarinha assim, ó, vai luteando essas que são claras, ó, que dá azeitona, ó, que tá misturada com a outra. Não, aqui dá também, ó, coisa de comer, ó, que é essa aloe vera aqui, né, que é pra fazer pomada anti-queimadura, é, pra tratar a queimadura, mas toda moitinha assim, ó, dá azeitona. Aqui dá grilo, dá larva, né, bom. Já sei o que eu vou fazer. Descobriu? Vou criar uma bolsinha aqui, trapo, corda e... Paca. Travamos nós. Trapo. Ah, eu descobri uma função aqui no menu sem querer, cara. Você sabe, vamos ver se você já sabia. Quando você põe uma granada no botão rápido, se você colocar lá, tem uma mãozinha do lado do nome, ó. Se você clica naquilo, quando você aperta o botão, você arremessa o item. É, eu só aperto o G e arremesso. Não, não, por exemplo, eu coloquei aqui no 8 a shuriken, se eu apertar o 8 eu já arremesso direto, eu não pego na mão e tenho que apertar G, entendeu? Você pode lançar a granada mais rápido, você coloca, por exemplo, no 3 pra lançar a granada. Aí você mira e aperta 3, ele já vai, tchim, jogar a granada. Olha, tinha uma fogueira aqui, não. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Fica uma mãozinha do lado, que é pra você fazer isso. Essa outra opção eu não sabia, não. Hã? Deixa eu ver, esse picote. Essa outra opção eu não sabia, não. É, essa mãozinha aí é pra você fazer isso. Tô aqui naquela fábrica de sal. Ok. Daqui a pouco eu chego lá na trade. Você conseguiu resolver aí seu problema? Vou fazer aqui rapidão. Só vou fazer uma faca ali e já tem a bolsula. Levar as coisas aqui pra fora. Pronto, buscar pedras. Fazer uma faca. Cadê? Eu vou nem lutear essa fábrica de caralho aqui. Faca. Corta o saco vazio. Não é o meu, é o que eu comprei. Entendeu? E tá feita a bolsinha. Boa. Você pega a bolsinha e roda ela. Como uma vagabundinha. Falta trapo. Onde você vai arrumar trapo agora? Pega um botão do saco. Tá vendo? Não é preciso criar canico. Entendeu? Comeu dois de amiguinhos aqui. Não queremos canico. Ah, então é... Você começou a sentir o que pra essa gripe ali? Então... Não tinha ontem e a garganta tava pegando. Tá sendo criado o mudaninho, o melzinho. Fiquei tomando o melzinho. Acordei ontem, cara. Aqui não ficou quente. Hã? Tomou coisa quente? Uhum. Tá. Aí põe o mel. Tragou aqui, peraí. Acordei ontem. Dor no corpo. Mal estar do caramba. Coriza. Só que assim, aqui no Brasil tá um risco grande de dengue, né? Acho que a dengue tá... Sim, também tem isso. Aí, minha mãe já ficou desesperada, né? Já vem medindo minha temperatura toda hora. Mas não subiu não. Mas de noite começou a subir. Mediu. 37,5. É 37,8. Aí deu 38. 38,5. Quando deu 38,5 eu tomei lá de pirona. Mas assim... Prostrado, sabe? Caidão na cama lá. Tá assistindo filme lá. Pois bem. Aí dormi de boa. Acordei hoje uns 70% melhor. Mas ainda tô com umas dores no corpo, meio, também. Mal estarzinho, sabe? O... A farmácia aqui, né? Quando eu vou, tá? Aí eu... Eu compro o Zemetrol. E os... Farmacêuticos aqui, é... Pergunta... Pergunta tudo. Tá acontecendo e tal. E aí... Eu compro aqui, ó... Paracetamol é 500mg. E tem o... Aquele outro anti-inflamatório também, que é 500mg. O ibuprofeno. Isso. Aí quando ela falou, tipo, o Cunel... Que é um caso muito forte. É, isso é só estupro, mas... Não, eu te falo, mas... Não, eu te falo, mas a farmacêutica é boa. É que pode. E o Buprofeno não pode ir com dengue. Não, sim. É paracetamol. Mas aí ela... Não, paracetamol, pô. Aí ela disse que... Quando não é muito forte, posso tomar dois comprimidos. Pra ficar uma grama. Aqui não pode ir uma grama, mas pode ir 500mg, então... 500mg, mas 500mg dá mir. É, ela falou que pode tomar dois. Entendi. Ih, cara, mano. Tá resetando aqui. O marcador vai jogar hoje? Não, mas acho que ele só volta domingo. Ele... Foi viajar, sei lá. Véio? Vai em casa. Não é. Tá bom. É, eu queria perguntar pra ele do drone português. Se ele lembra? Um drone português? Nunca viu esse vídeo? Não lembro. Por eu fazer o lançamento de um drone português. Isso já tem bons anos, já. Aí tá num porto, assim, um cara vestido de ninja. Com um aviãozinho, aqueles aviãozinhos que era drone. Na mão. Ah, não, não. Acho que eu já vi. Aí o maluco corre e joga assim, o aviãozinho. Cai pra água. Os caras zoavam aquela força aérea portuguesa. Eu falei, ah, não, mano. Aí ele deve saber o contexto dessa história, né? No mínimo. Eu tô usando aquela MP5 pequenininha. O personagem segura ela na mão bugado, mano. A empunhadura na frente não tá segurando. Tá tipo com a mão atrás, assim, ó. Faz. Não, tá errado. Segurando errado a empunhadura. Aí, aí. É. É, é estúpido aí. Tá resetando. Daqui a pouco chega os chineses. Tava naquela hora lá no bunker. Ah, deixa eu sair daqui. Aí. Fui lá, mano. Tranquilamente. Tranquilamente. O zumbi me viu. Chamou os outros. Apareceu quatro. Junto com ele. Aí apareceu do lado também. Começaram a me bater. Fui, entrei no quartinho. Aí matei. Tentando matar o lado de dentro. Tentando bater nos da porta pra não abrir. Mano, é estúpido. Aí você correu lá pra fora. Ainda tinha um sentinela. A sentinela atirou em você. Aí você escondeu. Acabou o vídeo. Eu falei pronto. Morreu. Você falou que não, né? Não. Me curei. Me curei. Só que o mais estúpido. Um zumbi ali. Não tem possibilidade. Com sentinela eu vou pulando. Ele não me acerta. Não faz sentido. Era pra tipo o sentinela ser pior. Por isso que eu prefiro mil vezes a fábrica do que bunker. Bunker vem esse zumbi militar que você tem que dar três headshots pra matar. Uma armadura fodida que você mata ele e não vem armadura fodida. Isso é outra coisa que eu acho ridícula no jogo. É porque o sentinela, vamos supor, você dá... Oito tiros de RPG. Dei quase nada. Não, mas o sentinela... Qual que é a graça? O sentinela ele fica num lugarzinho só ali. Você se esconde e beleza. Agora esse negócio de horda aí... No bunker... Você tá num lugar apertado. Se você fecha a porta eles varam a porta. Eles abrem a porta. Não tem onde se esconder, mano. É zoado. Não faz sentido nenhum. Não, cagaram nisso aí, meu. Ainda eu acho beleza. Só que se assim, se eu matasse esse monte de zumbi... Recebesse algum prêmio... Pô, um monte de zumbi de capacete militar e coletão fodido. Vê um zumbi correndo com um fuzil nas costas. Você mata ele e você pega... Não, simplesmente é tipo assim. Mata os zumbis aí, foda-se, trouxa. Cada dez eu te dou um ponto de fama. Pensa você aí. Eu num player. Eu só bati quatro... O Cucutelo morreu. Esse zumbi aí, se bate uma, não vai. Se bate duas, três, quatro, cinco, seis... Mano, teve um ali que eu bati umas sete vezes. Então. Você é zoado. Ah, é porque ele tem armadura. Beleza, então dá armadura quando ele morrer, caralho. Devia ser assim. Você mata o zumbi, você lute igual você lute o humano. Aí, travou. Quando você mata o humano, você não lute a ele e vê um monte de coisa. Também tinha que ser igual. Cara, tá travando muito isso aqui, meu. Pronto, eu vou nadar aqui e morrer por um tubarão. Pô, essa morte eu não tenho. Aí, eu renasço. Eu tenho. Eu renasço em A1. Deixa eu gravar aqui. Ó, tô em A1. Tá onde? Peraí que eu já olho. Eu tô olhando pra ver se o serviço abriu aqui de novo, porque tava Windows Update funcionando. Ah, tá, tá desativado ainda. Onde estou? Vamos ver. Tô em Z2 quase na trade. Vindo de baixo. Deixa eu parar aqui. Ver se ele recupera a energia. Recupera. Como é que tá? Não, vem cá. Como é, tá bem? O que foi? O que você ia falar? Que não, tubarão. Ih, tá travando aqui. Não, tô jogando, tô jogando. Aqui também. É, tá, mano. Tá dando umas travadas aqui. Tentando chegar na trade. A sede tá apertando. Vamos ver água agora mesmo. Vai, continua. Ó o tubarão. Tá com a mordida? Ó o tubarãozinho. Tubarãozinho. Tá pegando. Tá pegando muito humano. Sete, 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 sete. Solta, 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 solta. Solta. Filho da mãe. Você conseguiu resolver o problema do dinheiro? Tá lá que tem que ir. Consegui. Agora eu tô sangrando. Sangrando dentro da água. Cheio de tubarão. Não sei porquê. Não sabe porquê. Só tomou uma mordidinha. É, tomou uma mordidinha de tubarão. É, o tubarão atacou ele. Acionado, tubarão. Eu acho que nem se acolhe. Tem. É, o tubarão sumiu. O tubarão vem, creio. Acabou minha água. Aí, 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 aí. Ah, não. Tem essa aqui ainda. Vai daí, meu filho. Tem mais uma garrafa cheia. Ai. Não, não, não. Ai. Pegou o filho da mãe. Solta, 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 solta. Capei. Vai. Consegui cruzar para o outro lado? Quase. Quase morrendo, mas estou bem. Ainda se eu consigo vender as armas. Morri. Nascer aleatório, que economizo. É, né? Ponto de fama vai ficar zero, né? Estou em B3. Deixa eu ver. Ah, é um bom lugar aí. Aí, eu posso sair daqui e seguir para isso. Se me matarem, paciente. Estou pesado, cara. Ah, daqui é o velho. Eu iria para o bunker. Mano, eu estou falando que bunker é um caralho, mano. Essa porra desses outros. Essas hordas de zumbi apelão. Deixa eu ver esse negócio de construção aqui. Eu acho que nós devemos... Mano, pelo amor de Deus. Como está talagado isso aqui. Estou vindo pelo aeroporto. Estou achando que... Está por aqui? Chave de fenda. Mano, está travando demais isso aqui, cara. Por que esse jogo parou de funcionar hoje, mano? Aí, travou. Travou, tipo, segundos, mano. Como é que eu vou jogar com o bagulho travado por segundos, meu? O meu também está assim. Travou meu PC. Travou tudo aqui. O que é isso? Consurrogate. O que é consurrogate? Não faço ideia. Mano, deixa eu pesquisar o que é isso aqui. O bagulho estava usando muito do meu PC do nada. Consurrogate. Consurrogate usando muita memória. Vamos ver o que é isso. LibreCounter. Trava muito. Sabe? Caralho, a resposta da Microsoft que o cara perguntou é uma... Um link. Eu acho que é vírus que o consurrogate está falando aqui. O vírus? Então, cuidado. Vamos ver propriedades. Assinatura. Microsoft Windows. Versões. Versões. Microsoft Windows Operation. Se eu encerrar ele vai dar merda aqui, eu acho, sabia? Só que do nada. É ele que está usando não sei quantos por cento do meu computador. É ele que está travando aqui. Vai lá no Windows Update. Vamos ver. Eu olhei já. Já encerrei. É ele que está me fudendo. Eu estou jogando um jogo a setenta e poucos FPS. Cai para setenta e um. Está funcionando o melhor. Mano, tem uma porta aqui que não abre. Como assim não abre? E a porta não fecha. Ih, mano. Meu jogo boou. Até parece. Nada burbu. Caiu certo, né? Caiu certo, né? Caiu certo, não. Estou aqui jogando. Ih, você caiu igual aquele dia lá. Que o hacker te localizou. Você e o matador caíram do nada. Lembra aquele dia? Foi, não lembro. Foi. Antes de eu sair lá, quando os hackers pegaram vocês. Do nada um caiu. Depois do nada o outro caiu. Falei, mano. Os caras estão fazendo isso daí para localizar vocês. Para ver o que vocês têm. Alguma coisa assim. Foi batata. Acabei de falar. E se vieram os hackers onde a gente estava. Chave de fenda. Vamos ver se o trader tem dinheiro. Está com 10 mil. Vamos lá. Falei, ninguém se importa. Eu vou spawnar para aí. Vai? Vou. Esse lugar aqui é uma porcaria. Commit Suicide. Você vai vir para cá e eu aguardo para ser uma 12, pelo menos. Quer? Pode ser. Quer pelo menos cair. Certo do aeroporto, alguma coisa assim. Bom, comprar não consigo comprar absolutamente nada, né? Só bomba para a prática. Deixa eu ver onde tem bunker aqui. Deixa eu ver. Ah, tinha um D3, mas já morri. E eu tenho a pistolinha M1911. Está só o pó, mas eu tenho dois carregadores para ela. Ah, e carregador da HS9. Você já vendeu, né? Tinha dois carregadores aqui. Estou em B0. Está aqui? B0. Caindo bem no bunker abandonado. Deixa eu entrar no bunker abandonado. Tomar um susto. Vai dar super certo. Daqui a pouco fecha, velho. Obrigado. Está para amanhecer. Deixa eu correr. Aham, aham, aham. Acho que é isso, hein? Vou vender esses dois carregadores aqui e já era. Bora lá comprar. Bora aqui no bunker abandonado nada. Não dá para abrir, não. Não está aberto. Não está aberto. Ninguém se importa. Que legal. Bye. Bye. Estúpido. Por que é estúpido? Por que ele está no bunker abandonado? Para tomar um susto. É, tem essa putaria que tem que ter um cartão, não sei o que. B, 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 B. Tem B3 de novo. Bem, aqui é o que eu tive. Caraca. Bom, pelo menos eu consegui comprar energético e água. Deixa eu ver se eu consegui ali para B4. Não. Aqui é um lugar sem noção. E aquela cidade ali. Ah, as ferramentas para craftar eu já consegui comprar, hein. Dá para fazer umas armas caseiras já, hein. Estou em D4, melhorou. Nossa, D4. Vamos lá pegar um avião. Vamos ver o que você tem. Acho que não. Vê, mas... Deixa eu ver. Não custa tentar, né? É, é verdade. Sabe por quê, mano? Os caras também chegam uma hora que devem enjoar. Não tem o que fazer, né? Mano, qual que é a graça? Ah, eu vou ficar aqui, zon, mano. Os caras... Chegam uma hora, ah, mano. Vamos para outro jogo. O que é o seu avião? É ridículo. Uma hora enche o saco. É. Comprei o ravioli de carne. Vida fresca. Fruta. Abóbora, abacaxi. É um pouco de diversão, né? Azeitona, cereja, coco. A melancia é barata, hein? Dá água pra caralho. Melão cantaloupe. Eu acho que compensa mais ela do que uma garrafa d'água. É, porque você engana também a fome, tudo bem que evapora depois no estômago. Mas, meu, você come melancia, mata a sede pra caramba aqui, meu. Eu peguei o melão cantaloupe, vamos ver o que ele vai fazer comigo. Minhas portas estão sempre... Aqui tem. Tem o que? Melão? Cantaloupe tem aí? Cantaloupe? Não, não conheço melão. Cantaloupe e meló a galha. É você. Não, sei lá. É o melão. Bora lá tentar pegar uma vinha. Pegar duas mangas. Nunca vi manga aí no jogo, você já viu? Pegar, achar, só vi vendendo, claro. Não, acho que é um dos que eu nunca peguei. Tem umas frutas aqui que eu nunca vi também. É que a gente não lutia as árvores, né? Ou eles não colocaram pra pegar nas árvores. Tá, deixa eu... Pra mostrar de pouco. Bem-vindo ao lugar mais seguro na islândia. Tá na trade ainda? Tô na trade. Tô vindo aqui guardar meu de rico, dinheirinho. Que eles vão me buscar de avião? Vou, vou. Mentira, você viu o avião aí? Vai roubar? Calma, eu vou... Vamos ver aqui onde eu tô direito. Tem uns quartéis aqui. Não sei se tem zumbi dentro. Tem risadinho ainda. Nossa, que beleza. Vê por fora. Mesmo me frio. Opa. Tá, 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 tá. Só bala tomando. Me viu. Olha o Nitek. Como é que é? Me viu. Gostava você com aquela barba. Você faz lembrar do Zacarias dos Trapalhões. Você também, mano? Com saudade do Nitek, hein? O Nitek apareceu aqui, cara. Sumido. Eu tive que tirar a barba, cara. Uma questão aí de... De alergia, mano. Aí... Passar umas pomadinhas e tal. Mas ela cresce, relaxa. Minha barba aqui é tipo... 15 dias eu tô brutos de novo. Nitek apareceu. Olha aí. Sextou, meu Nitek. Então, deixa eu te contar uma história. Tamo no servidor oficial. E o SST1, né? É. Passa a Minâncora. Orra, a Minâncora é essa antiga, hein? Caralho, Nitek. Você entregou a tua idade, cara. Falou pra passar a Minâncora, Goku. Não entrega a idade, mano. Nitek era a idade, né? É, passa... Entregou a idade, mano. Minâncora é... Ih, cara. Tem mais de 30, pelo menos. Caramba. Deixa eu acender aqui. Deixa eu acender a fogueira. Tem mais de 30. Deixa eu pegar um aqui, 11 pra nós. 38? Tá bom, é mais velho que eu. Eu tenho 22. É mais novo que eu. Um rostinho de 18. 59? Quanto você tem? Todos. Estilo Chaves. Caramba, que é só da dor. Mas a barba volta rapidinho, tá? Eu sei o que você quer fazer. A moto, a moto. Tem a moto chegando aqui. Sério? Uhum. Será que eu consigo roubar? Peraí. O que é pra casa tem aqui? O que é pra casa tem aqui? É. CJ! CJ! Não dá pra subir na moto do cara? Ih, mano. Dá pra subir na moto não. Dá pra subir na moto não, Goku. Será que dá pra trancar a moto? Se tiver com trinco não, não dá. Olá! Olá! Será que é hacker, não? Tá no server bem cheio, né? Server vai proporcionar uma história pra contar os seus netos. Olha o cara. Minha mulher, quando eu tirei a barba, ela olhou pra mim e falou Nossa, você rejuvenesceu. Eu falei, é quanto? Ela é uns 10. Sério? Ela é uns 10 dias. Eu falei, porra, mano. Caraca. Beleza. Uns 10 dias. Parecia, sério, eu vi honestidade nos olhos dela. Por isso que eu fiquei chateado. Onde é o cara? Deu zoar o cara. É o homem. O homem quando fala pra mulher, nossa. Oi, meu amigo. Olá, meu amigo. Olá, como você está? Meu nome é Tiririca. Qual é o seu nome, meu amigo? Não precisa falar comigo, não precisa falar comigo. Ok, nice to talk to you. Bye. O cara me ignorou, mano. Eu ignorou. Completamente ignorado. Estou ficando me olhando. Vou pegar um aviãozinho ali pra nós. Pega o avião. Estou esperando você resolver sua vida aí. Então, Nitek, esse servidor aqui é cheio, mas tem hacker, hein, mano. Está de China... Ele é da China Tower. Com certeza é chinês. Deixa eu falar o que eu sei de chinês, hein. Se liga, meu chinês. Calcio chila. Flango. Me vê dois patel. Trinta e três. Flango. 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 Minha maior medo nem a sentinela. É zumbi. Cadê minha espada? Vou bater na moto dele. Será que dá? Aqui não vai zoar. Seu medo maior é zumbi, mano? Do jeito que fizeram eles. Então, aquilo que eu tava falando. Esse zumbi... Esse zumbi militar aí devia dar alguma coisa. Um dia atrás, o chines desse jogou o carro de um streamer dentro do mar. Aí, mano. Os caras são foda, mano. Ontem e ontem, os chineses mataram o Goku e o matador, o português. Onde vai, flango? Volta aqui, flango. Yakisoba? Shop Sway? Shop Sway, System of a Down. Hello? Cala a boca aí, ô Nilba. Eu achei que você era chinês, caralho. Tava falando em chinês com você, porra. Nilba. Vai lá, ô cabação. Aqui, ó. Não, é o dedo meio. O dedo meio, caralho. Qual que é o dedo meio? F5. Não, não dá tchau, não! Que tchau! Porra, qual que é o dedo meio, mano? F4? Não, não levanta a mão. Abaixa a mão. Abaixa a mão, só... O maluco virou pra mim e falou... Cala a boca aí, ô Nilba. Qual que é o dedo meio? F3? Não. Essa é gente boa. F5. Eu tô dando tchau, mano. Não é pra dar tchau, sua piranha. Brasilelo fede. Brasilelo fedido. Ó a Lady, você viu? Ela não mostra o dedo meio. Eu quero mostrar o dedo meio, peraí. F1. Não, F1, caralho. Não era o 1. Peraí, guarda o arco. F1. Não faz nada? F1. F1. F2. Dá tchauzinho. F3. Não faz banana. Tá. É, tá meio educada, né? Alt F4, o maior dedo meio? Sério? Alt F4. Eu caí na do cara, mano. Goku, eu dei alt F4. Mentira. Juro por Deus. Tô no problema, né? No tech. Eu falo essa piada pra todo mundo, mano. Eu caí no Alt F4. Cara, e eu nem tô bêbado, cara. Bom, pelo menos eu tô na trade, né? Então ele fez a piada no lugar que pode, né? Eu caí no Ntech. Eu caí. Eu caí. Ai, ai. Tô até suando, rapaz. Olha aqui, ó. Nossa, abre essa janela aqui. Caiu um temporal aqui, mas não aliviou o calor, não. Aí, é um café. Alt F4, você mostra o dedo do meio. O que que eu fiz? Apertei Alt F4, Goku. Você acredita nisso? É, não era essa a intenção, eu sei. Você acredita nisso que eu dei Alt F4? Não, não consigo. E eu nem tô bêbado. O Ntech me trollou, hein? Caralho. Ah, é que eu tô na trade também, né? O personagem tá lá parado na trade, né? Esperando não sei o quê. Viu achando que o cara era noob? Sai daqui, ô, noob. Nuba, nooba. Não, era noob não, era chinês, né? Sai daqui, ô, noob. Entrou na moto e foi embora. Tá. Vamos voltar de onde eu parei, né, Onyterk? Tá, continuar. E você está aonde fazendo o quê, senhor Goku? Tá aqui, mano, não tem avião. Nossa, você tá longe, mano. Você vai fazer o quê? Que eu me mate? Não, eu vou me matar aqui. Então, vamos tentar ver uma região que não vai ter esses hackers do caralho, que a fábrica lá é o lugar movimentado. Ou a gente fica lá perto da fábrica pra ter movimento. É uma opção. Uma opção, né? Se quiser, eu vou me matando até chegar por aí. Ah, até você ficar com ponto negativo e fazer outro personagem. Ponto de fama fica negativo? Não fica, servidor oficial? Sei lá. Quanto que é cada vez que você morre de ponto de fama? Mano, acho que é uma porcentagem. Ah, é? É, quanto mais você tem, mais desconta, quanto menos você tem. Se não me engano, eu tava com 5, eu tô com 2. Ah, então tá. Mas aí não vai tirar porcentagem, tipo, não vai tirar fração, né, dos seus pontos. Quando você estiver com 2, vai tirar 1. Quando você estiver com 1, vai ficar com 0. Vai começar a ficar... Olha aí... Bom, onde estávamos antes do Niterk me trollar? Aquele fanfarrão? Pera aí. Eu ia pra... Não sei se o Player Player foi embora. O Player. Eu vou sair... Pra aqui, pro W. Ai! Morreu. Não sei se eu consigo entrar naquela porta, eu não sei morrer. Z3? Aquela que eu e você, o matador, não entramos no outro dia. Sim, eu sei. Novo cliente. Step right up. Step right up. Vou causar. Só brincadeira de... Ah, não tem. Eu quebrei o cartão, né? Eu quebrei o cartão. Deixa eu causar aqui. Aí dentro, o problema é aquele sentinela, o amarelinho, né, mano? Tô nem aí, eu tô aqui pra causar. Nossa, o amarelinho é embaçado. Ai, meu coração. Vai morrer. Me viu. Ai. Morreu. E tem canto aí que você for e não tem saída, você vai se fuder, mano. Tô nos armar, né? Fica esperto. Fica esperto. Tá. Eu tenho espada, eu tenho MP5, eu tenho M1911, eu tenho A12 antiga, aquela 1887. Ah, o Niterk clipou a trollada que ele fez comigo, vê se eu mereço. O War Caps. Esse é um bom amigo. É, você viu, né? Me trollou. Aperta o Alt F4 que mostra o dedo meio. Deixa eu ver onde é o dedo meio. Aqui dá tchau. Eu dei tchau já umas 10 vezes, né? Nunca aprendo. Esse aqui levanta as mãos. Tá, abaixa as mãos. F6. Ela faz... Ela faz assim, né? F7. Ela aponta. F8. Ela faz o coração com a mão. Tá, abaixa o coração com a mão. F9, não faz nada. Eu não sei qual que é o dedo meio, dedo meio, não. Eu não vou ouvir o que o chat falar aqui, não. Vou cair nos anais desse canal, é? Pois é. Controles, vamos ver. Dive, alto não sei o que, movimento, combate, arma, veículo. Não, não sei. Aquele lugar que a gente troca tipo umas cavernas? Não sei, né? Aquele bunker gigante lá. É? Frack UF3. Ó, tá aqui, ó. Finger Gun. O que é isso? Finger Gun. Não, que botão esquerdo do mouse e o quê? Vai F1. Ih, mano. Peraí, não. Vou voltar. Descarte. Opções. É... Controles, movimento, combate, nananã, 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 instrumentos, gestos. Ah... Finger Gun. F1. Apply. Vamos ver o que faz com F1. Aê, caralho. Não! Não é isso. Você quer a Finger Gun. É a minha com a mão, né? Ah... Vou pegar outro também que peguei no Alt F4 também. O Andarilho. Pô, cara. O Andarilho fica bravo quando faz isso, hein, mano. Putz, às vezes você tá concentrado, velho. Você faz isso daqui automaticamente, mano. Não tem jeito. É um xixizão aqui. Sentinelas, hein. Beleza. Pronto. Fiz um xixi. Eu vou partir então, Goku. Vou sair do Z3. Eu vou subir pra A3. Será que ficar ali pra A3? Fica aqui pra baixo. O que você prefere? Diga pra nós. Deixa eu ver aqui. Vê onde você vai nascer aí, mano. Seria legal a gente ir lá na pista de moto, né? Ah, que dia a gente achou isso? Tá. Pista de moto. Mano, a fábrica é o melhor lugar pra lutear, velho. É, né? Então eu volto pra lá. Você me encontra lá. O que você prefere? Pô, fiquei inadequado. Se eu achar uma chateleira, eu tô aqui zoando. Eu vou morrer pro Sentinela. E aí eu renasço pra aí. Se ele me matar, não é que ele ainda não me matou? Mas nem te acertou ainda? Nada? Sentinela tá preguiçozinho hoje. Agora acertou. Fez ai. Fez ai. A gente já sabe. Ai, já era. Já era. E aí? Tá bom. Deixa eu só ver se eu acho uma linha legal. Cheguei pelado. Tem algumas coisas? Vem, vou me matar. Nasci pelado. Que vier é lucro. Fala aí. Você tá na trade ainda? Tô. Vou nascer aí. Entrei no jogo pelado. Tenho 20 mil. O resto é lucro. É isso aí. Eu tô com 11 mil. Peraí. Tô no aeroporto aqui. Nasci agora. Deixa eu só ver se tem um avião. Nasceu no aeroporto? Puta que me pariu, hein? Arroide! Vem um simpático, né? Ele vem de que escândalo aqui. Se tem um avião. As paradas até que não tem um cara aqui com ele, né? Eu acho que é mais fácil morrer pra um player agora. Por quê? Ah, aeroporto, né? Então, aeroporto, quando você descer... Aí eu vou tomar dano. De paraquedas? Foi muito rápido. O que que é em A2, depois do trilho do trem? De quem tá aí embaixo. A2, depois do trilho do trem? É, tá vendo que tem uma ponte que é trilho de trem? A gente já cruzou ali. O que que tem ali? Não, acho que deve ser depósito de comida. Grande ali? Não é uma cidade, não? Acho que não. Eu lembro que tem umas casinhas lá, mas é besteira. Tá, o que que eu faço? Posso seguir lá pra fábrica. Só vou ver se tem um avião, pode ir pra lá. Tá, vamos ver se eu consigo ficar vivo, né? Cadê o sentinela daqui? Ih, tem player ali. A sentinela tá ali do outro lado. Eu nunca vou ficar lá. Ó o zumbi aqui, deixa eu subir o teto. Subir o teto ou subir no teto? Tem o teto pra fazer uma loja. Ó o zumbi mal me viu, já chamou os outros. Só falta subir a escada agora. Ah, verdade, né? Se eles não fazem ainda. Bom, ó. Vou fazer uma lista de armas pra você. Eu tenho um arco. Aquele arco composto, né? Eu tenho essa MP5K. Eu tenho uma MP5K. Eu tenho uma MP1911. Tem uma espada de metal. E a 12.800 e lá vai pedrada. Tem uma arma branca também pra não chamar a atenção. Ah, é MP5 que você me deu o silenciador, lembra? É. Ih, eu tô correndo um pouco e já tô cansado. Achei que ia voltar leve, mas não tô leve ainda não. É que tem um sentinela aqui. Atira. Bom, então o nosso objetivo é chegar aqui na fábrica de novo. Então vai correr tudo isso aqui de volta. Aí eu vou lutear agora o terminal de trem. Se você cair perto de um trem, né? A gente luteia aqui o terminal de trem, eu subo pra fábrica e a ideia é encontrar o Goku. Se você, por acaso, tiver pra B0 aí, é uma opção que tem um bunker e a região mais conhecida da gente, né? Tá sem avião aqui. Lógico que tá sem avião. Falei pra você. Deixa eu correr. Falei pra você que não ia ter avião aí. Viu, que bem. Corre no outro galpão. Os aviões estão todos já em posse dos players. Ainda mais os hackers. Que nem carro. A gente achar carro, é a oportunidade de focar naquele, porque ficar achando outros carros por aí... Esquece. Ai, que tiro. Não manca logo agora. Meu... Meu char não tem opção de... De tomar tiro. Não? Não. Entendi. Ele só aceita. Quanto tiro já tomou de sentinela? Ah, vai na série. Tomei um. Mas o C3 é o suficiente pra te ferrar, né? Se você não trata rápido... Bye, bye. Tinha batendo no sentinela. Ah, é. Vai dar um soco no sentinela. Sentinela dá chute? Não, né? Tô batendo. Com o quê? Morrei. Tá, tô rindo a cena. Então, é... Te falar, nós temos que ver um esquema pra farmar... É... O que que é isso? Você tá onde agora? Ah, não, não, não. Tô muito longe. Tá onde? Ai, não. Você veio num bunker. Aonde? Um B2. B2? Ah, B2. Você vai ter que descer basicamente dois quadrantes, né? Que você vai em diagonal aqui, ó. Se for pra baixo de B2, é suave. Porque você cruza a parte de baixo do B1. Entra no A0. Já era. Tá perto. Não, não. Vamos matar. Tá bom. É melhor. Porque... Não fica muito cansativo andar. Tem um bunker aqui. Eu vou tentar entrar nele. Morro lá nem. Então, como a gente pode farmar ponto de fama? Fala aí uma tática. Ficar num lugar alto, chamando a atenção dos zumbis? É, mas talvez a gente faça isso em um bunker. Olha, tem gente aqui, tem gente aqui. Vai dar merda, vai dar merda. Esse servidor é muito cheio, mano. Tem gente aqui no bunker. Eu vou entrar lá pra tentar pegar o... Eu vou pegar o... Eu vou pegar ele como? Na porrada? Eu vou atrasar a vida dele. Fazer barulho. Nossa, se o cara não tá bem armado, você se fode. É. Se não tá com metralhadora na mão, pistola com silenciador, você se fode, velho. E risadinha. Ai! Vai, faz um. Ai! Tomei. Risadinha? É. Corre, corre que você consegue. Eu sei que você consegue. Eu vi alguma coisa. Outra risadinha. Mancada. Vai que você consegue morrer. Tem uma risadinha aqui, não acredito. Deixa eu morrer pro risadinha. Dá pra risadinha pro cara. Deu um soco nele. No cara? No player? No risadinho. Ah, tá. Deu um soco e nunca mais. Pronto. Tô em Z0. Tá onde? Mentira. Tô em Z2. No meio? Ah, peraí. Não. Eu vou... Tô pra cima da ponte. Vou lá na ponte. Tô aqui na... Naquela fábrica de sal. Temos que achar a chave de venda, cara. Tem que ir no terminal de trem lá. Pra ver se acha a chave de venda. Porque eu não tenho nenhuma pra lutear. Eu vou pra fábrica. Vou indo pra lá. Você tá indo pra lá. Vou indo pra lá. Eu achei a chave de venda lá. O terminal de trem? O terminal de trem nós achamos aquelas chaves de venda absurdas lá. A gente lute a fábrica naquelas construções enormes lá. Depois no terminal de carga. Aí sobe pra fábrica. Porque a chance de achar a chave de venda é grande. Então, hoje eu entrei na fábrica e já achei logo um monte. Chave de venda? É. Não tinha player? Nada. Eu tô correndo aqui, né? Porque não tem veículo nesse jogo. É uma tristeza, né? Puta que me pariu. Tô cruzando a fábrica que tá lá ainda. Fazer uma lança, pelo menos. É. Se proteger de alguns zumbis que apareceram. É que, tipo, eu tô muito leve, então ninguém me pega na corrida. Isso é verdade. E o bom da fábrica é que você tem onde subir, tá ligado? Você tem onde se esconder, fugir e tal. O bunker é aquela coisa estreita, tá lá e foda-se, né? Tá muito zoando. Até o javali gritando lá pra baixo. Pra caçar animal nesse jogo aqui é tão raro, né? Eu só sei que tem um cavalo, e acredito que tem um cavalo, porque vocês estavam spawnando no nosso servidor, porque senão, cara... É. Lembra que você spawnou o cavalo todo bugado? Aí, quando eu abri o ticket falando que tinha um bug da munição, eu mandei a foto do cavalo, a boca dele bugada no chão, assim, ó. Eu mandei pra eles, mano. Aí eles, não, eu poderia mandar uma foto com um bug? Gico não sei o que, e eu posso até me sentindo mal, mano. Isso é da puta, né? Tem que fazer isso, mano. Ah, toma vergonha na cara, mano. Os caras vão levar 100 anos pra deixar o jogo pronto, meu. Caralho. Alô. Aí, quando termina... Ó, quando os asinhos estão muito perto, tem que matar ele pela cabeça pra não explodir e matar a gente. Agora, se for na direção do som, tu vê o animal. Tem mais aquele minigame de caça a mais, não. É, eles tiraram. E, por exemplo, o cavalo. Quando eu ouvia o cavalo, eu falava, caralho, vai poder domar cavalo? Né? Um transporte interessante. Tem o cavalo no jogo. A gente só sabe porque, quando a gente tava no nosso servidor, fez aparecer, spawnou o cavalo. Mas, no mapa, você não acha, né, Goku? Só lombo e urso? Mais nada. Só urso, né? Urso e lobo, né? Verdade. Então, assim, ó. Puta sacanagem, sabe? Os caras não colocam o negócio. Os caras colocam o negócio, tiram. É bagunçado. Aí, aquele minigame de caça lá era mais da hora, mano. Muito legal. Mais ou menos. Não gostava, não. Não? Dava a direção que tava o bicho e tal. Porque se você fazia, não dava nada. É, o bicho sumia, né? Aí, eu não sei se você tinha que ter habilidade de caça, alguma coisa do tipo. Mas, por exemplo, se você caçasse o bicho e fosse vender na trade, não dava nada. Porra nenhuma. Então, pra que eu vou caçar? Sendo que é mais fácil matar o meu amiguinho. Não consegui caçar nada naquela época. É, uma bosta. Mas era uma evolução, entendeu? Ah, mas era uma evolução. A gente pega a carne. A gente pega comida em qualquer lugar. É. Acha comida de monte. Ah, mas se você tá no hardcore, você pode fazer isso. Tá, tá. Se você tá no hardcore pra ficar vivendo de caça, você morre de fome, cara. Melhor ficar catando frutinha. Opa, não tava lagando. Lagou agora. Cara, tem umas horas. Tinha que ter percepção alta pra ter maior cone de visão da pista. Hum, da direção que tava, né? Isso aí tá meio bugado o som, sabia, Goku? Eu tô correndo, às vezes eu ouço do meu lado direito um barulho, assim, de passos. Mas eu acho que é o meu. Eu posso. Deu pra mim duas vezes já. Lá atrás e deu agora de novo. A não ser que tenha alguém me seguindo aqui. Eu já teria dado bala na minha bomba. Tô chegando na ponte. Tô chegando na ponte. Tô, mas esse lance de zumbi abrir a porta, não sei se foi uma boa, não. É, talvez a ideia deles era deixar o jogo mais difícil e tal. Mas, sinceramente, o zumbi abrir a porta ficou esquisito. O zumbi dá umas pancadinhas e abre a porta. Blá, blá, blá. Mas ficaria legal se o zumbi abrisse porta e você matou o zumbi, ele vem com um item que ele tá usando. Então, você encontrar um zumbi com uma arma nas costas, você encontrar um zumbi com um mochilão, entendeu? Aí, essa é da hora. O cara vai lançar o jogo. Já vai fazer dez anos. É, lança o jogo, acho que é esse ano, né, Unitec? Você sabe? Acho que é 2024 que dá pra lançar, não é? Eu não tô com o chat na tela, que tava cobrindo a tela aqui. Vai ter que ficar de olho aqui no meu. Na minha telinha aqui. Deixa eu aproximar um pouco aqui. Uh, caiu o uísque aqui. O uísque que o zumbi dava toda a roupa que usava. É, eu lembro isso aí. Aí mudaram, né? Aí, no começo ele fazia igual o Daisy, ô Goku. Ele dava toda a roupa que tava usando. Tá enferrando. Tá estragado. Pra que, né, mudar? Deixa eu dar o que estivesse usando o zumbi, mano. Provável que o scan saia esse ano, com a atualização de Quest, NPC e outras coisas mais. É, nós fomos ver lá o lugar que tem um ringue lá de MMA. MMA, 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 MMA. Se é uma boa, saísse no dia 28 de agosto. Data do aniversário do jogo. Ah, legal. De 2018, né? Que isso aqui. De 2018, caralho. De 2018, dois zumbis. Cresce. O que foi? De dois zumbis de uma vez ali. Faz uma arque flecha, mano. Começou a gritar igual mano. Faz uma arque flecha e mata de longe. Então, cara. A gente espera que seja esse ano, né? Porque tá na versão 0.9, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não sai 1.0 nunca. Tamo aqui na expectativa, né? Nessa versão 1.0 que é o lançamento. E dizem que vai sair pra console os cambau, né? Esse jogo. Vai ser muito interessante. Imagina os caras no console, mano. A gente milhando os malucos de console. Ia ser engraçado. Porque não adianta, né, mano? Mouse e teclado tem vantagem, né? Pode falar o que quiser. No Warzone eu jogo no videogame. No videogame você tem assistência de mira. Já começa aí. Aí os caras não vão botar assistência de mira, né? O que você acha? Aí joga-se assistência de mira contra quem tá no mouse e teclado pra você ver. Não tem nem como brincar, mano. Meu Deus. O que tá acontecendo com os zumbis? Três zumbis que vêm correndo, doutor? Um acabou de atravessar a parede. O outro... Tava agressivo, ficou quieto. Não chamam horda, tem dois correndo pra mim. Eu não tô entendendo mais nada. Ah, mosquito. Eu fui pegar o mosquito aqui no meu teclado e esmaguei ele. Sujou tudo o teclado aqui, né? Tem uns trinta zumbis aqui só. Eu tô tentando correr pra ir, mas tá cheio de pedra no meu caminho. Literalmente. Eu quero looter aqui, mas não dá. Cara, eu tô ouvindo coisa, mano. Tem uma coisa que eu sou desconfiado. Eu tô ouvindo barulho pra minha direita, mano. Encaixar melhor eu ponho aqui. Tá de andar e agachado, Kants? Faz sentido. É. Tava andando agachado, tava caindo. Oh, achei um guardanapo aqui. Agora, o que que tem dentro desse guardanapo? Vamos averiguar. Nossa, um pedaço de charuto. O resto de charuto eu uso pra fazer remédio pra planta, sabia? Oh. Eu ponho... Não a parte queimada do charuto, né? Eu pego a parte que não queimou com álcool. Eu embrulho num... Num filtro de café. Prendo com araminho e põe dentro de um borrifador com álcool. Aí eu deixo lá. Eu tenho uma hortinha lá que tem tomate cereja, manjericão. Aí eu borrifo que deu uma doença lá, mano. Deu uma doença tipo um fungo na folha, mano. Quase matou meus tomatinhos lá, mano. Aí você borrifa isso aí e já era. Zerou. Aí eu guardo o charuto aqui. O resto do charuto. Tô indo certo. Tô indo certo. Quase no terminal, hein, Goku? Tô tipo a... Isso aqui, ó. No mapa. Tô tentando ouvir aqui. Tô tentando viver? Tô tentando ouvir. Hum. Eu tô chegando aí com arma, arco e flecha, a porra toda. Munição, Claymore. Munição de? Essa Claymore não dá pra plantar aqui. Planta, planta. Por favor. Põe ela no chão, segura o botão F e seja feliz. Só avisa onde tá, tá? Pra eu não pisar nela. Se fosse o Niterk, não ia falar que eu tô ligado. Só pra ver eu explodir. Né, Niterk? Não dá pra plantar, não. Não dá pra plantar, não. Lógico que dá, mano. Como não dá pra plantar, Claymore? Examinar... Não tá mais uma. Você segurou F nela? Põe ela no chão? Não vai. Não, tem que ser no chão de terra. Acho que no chão de cimento não dá, será? Deixa eu ficar com ela na mão. Não, com ela na mão não. Você põe ela no chão e segura ela. Não, vou esperar você chegar. Tá. Porque se venda esse daqui... Toma isso. Cara, não tô nem mais preocupado com dinheiro. Eu quero ponto de fama pra gente poder... Comprar as coisinhas, né? Tô com esse capacete de bombeiro aí que não vale nada. Mas se achar capacete militar aí eu troco na hora. A capacete militar é a graninha, né? Ah, mais ou menos. Caralho, eu corro 20 metros e já tô morrendo. Ai, ai. Deixa eu pegar a faquinha na mão. Eu comprei uma lata de ravioli de carne. Olha, quando você chegar... Tem aqui umas munições. De? Para de quê? Para de quê? 1.45. Eu tô com a DM-1911. Da SVD e da DM-1911. É, essa aí é uma arma que dá pra achar. Eu tava com a CAR-98, se eu falasse que achou 7-92, eu ia ficar chateado. Porque eu fiquei, meu, será que eu seguro essa CAR? Ah, eu vou vender. Vendi. Aí, de novo. Bro, lá direito. Mas eu vou ficar com o energético. Deixa eu tomar tudo isso e comer. Ah, você é tão energético? Você quer? Não, eu comprei um. Tá, vou tomar tudo. Porra, eu caí na pegadinha do Alt-F4. Puta, que pariu. Já vejo o terminal. Já vejo o... Boa. Bom, vou tentar manter uma série nesse servidor. Tô fazendo lá vídeo 1, vídeo 2. Vai ser uma série nesse servidor, se Deus quiser. Depois eu vou começar... Quer dizer, eu comecei a gravar hoje. Eu vou começar a postar no YouTube. Aê, joga lá. Joga lá que a gente se diverte. Se tiver... Se tiver... Trocação, assim. Que nem aquele dia. Se vocês estivessem gravando... Eu colocaria a parte que teve a PVP lá naquele... Na cidade lá. Aí, a minha visão é a colocar a visão de vocês. Porque eu tiro com os caras lá. Eu nem lembrei. Não pensei. Pô, tá uma PVP da hora, mano. E eu desarmado do lado. Tá, tô aqui na parte de baixo do terminal. Onde você tá? Você tá lá no terminal de cargas ou até aqui nos galpões? Eu tô luteando aqui. Tá bom. Eu vou lutear os galpões. Só que eu não tenho bolsa, não tenho nada. Então eu vou aí, caralho. A gente lutea junto os galpões. É melhor. Os galpões e aqueles trens lá no final, né? É. Tô te levando aí uns presentes. Bom que aí sempre tem mochila, né? A chance de achar mochila aí vai ser boa. Não, sempre acha aí, né? Ah, ainda não achei nada. Já vi você. Então quer dizer que os hackers, eles só mataram vocês de longe, mas tinha visão. Achei que vocês estavam escondidos, tá ligado? Vem aqui, vem aqui. Aqui, aqui, ó. No meio do mato. Claymore, que linda. Você tem água? Como é que você tá? Tem água lá. Eu tô meio energético, eu tô de boa. É, tá. Pegou a espada, pegou a 12, munição de 12. Não tá nova, mas é o que tem. A chave de fenda é uma bússola. A bússola eu vendi, eu tava com uma, mano. Tem munição de shotgun, né? Pega essas 0.45 aí. Caralho, é uma caixinha. Ah, ainda não lutearam lá. Caralho, não pega. Oxi. É o peso. Não, não pega. Oxi. Tá aqui, ó. Não tá. Tá aqui atrás, ó. Tá aqui, ó. Sumiu. Tá, pega aí. Tá aqui, tá aqui. Pegou. Nossa, tava bugado. Vamos aqui, ó. Não vamos aqui primeiro, ó. Não, bora lá. Ah, é, é verdade. É aqui que achamos... A chave de fenda é enorme, ó. Olha o taco de mesa, ó. Taco de beisebol? Eu quero. Nada, 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 nada. E aí? O taco de beisebol aí? Trava não, caralho. Onde o taco de beisebol? Tá lá. O de alumínio. E fora, você luteou essas caixonas aqui? Já. Aqui, ó. Lata de atum. Aí. Mais uma aqui, de sardinha. Um cofre. Um cofre? Copo. Um cofre. Chave de fenda aqui é bom. Pega aí, tinha alguma coisa aqui, ó. Eu peguei uma sardinha aí. Tem um atum aqui, ó. Pega também. Pega aqui, ó. Não tem espaço, não. Ah, é. Tem ali também, ó. Geralmente é ferramentas. Use sua espada. Caixa de parafusos. Vou usar picareta. Ah, picareta é boa, hein. Picareta machuca. Nossa, machucou mesmo. Ah, picareta é boa. Achei pedaço de borracha. Aí, ó. Já dá pra fazer uma espada, já. Cano de metal aqui. É, você achou um cano de metal? Não, você achou um já. É bom o cano de metal lá pra fazer umas coisas interessantes. Cano de metal lá fazia até... Ó, achei o machado. Vou ficar mais pesado que já tava, né. Beleza. Ó, mas a picareta antes era pesada. Agora ela tá mais leve. E começou a bugar aqui pra lutear. Uma cebola poudre. Uma serra. É, achei o machado. Outro taco. Alumínio? Tem uma luva aqui, quer? É um de... Madeira. Quer uma luva? Não, não. Não, 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 não. Se quiser aqui, ó. Uma serra e um taco. Não, obrigado. Aqueles escritórios ali eu não tinha. Não, ferrando. Não, é desnecessário aqui. Nunca tem nada aquela bosta. Mas tem uns lute militares aqui, ó. Voltando. Colocado. É, só isso. Tinha um carro aqui, não tinha? Deixa eu começar a cebola. Tô vendo. Tinha um carro aqui, não. Bora lá. Olha, só voltei um pouco aqui pra lutear aqui, mas... Enquanto não tem player... Ah, o carro tá aqui ainda. Continua aqui o carro. Nada de chave de fenda, hein? Que beleza. Lá na fabrica, tem. Cara, é bom ir lá já com chave de fenda, porque já sobe na tela de cima e... Ah, é um zumbi aqui. Que susto, mano. Achei que era um player. Vai, deixa eu descansar um pouco. Vamos que dá. Tenho três chaves de fenda já. Mas dá pra achar uma arminha. Uma não, já dá pra achar duas, pelo menos. Cada armário, uma... Ah, aquele monte de armário lá. Quase todos vieram armar. É, eu saí de lá bem cheio mesmo, mano. Deu arma pra caralho. E pior que deram as armas no estado bom, né, mano. Cai 98, 9. Mas a gente tem que ir naqueles outros. Que é um monte. Ah, aquele do andar de cima lá. Foi lá que eu peguei. Você é louco. Aqui, eu lootei. Ah, tem comida aí. O que é isso? Cadê? Deixa eu deitar, peraí. Ah, tem comida. Sal marinho. Come aí. Comer tudo, duvido. Tijolo, porra. Tijolo com ketchup e sal. Ó. Isso era comida? Não. Quer tomar um tiro na mão ou no pé? Um, dois. Na mão ou no pé? Nossa, é. Na cabeça. É pra já. Cadê? Aqui, ó. Ah, agora sim. Ah, ganhei, ganhei skill aqui. Habilidade de alguma coisa eu ganhei. Tá um saco pra fazer trapo. Ó, tem flecha de metal aqui, ó. Aqui, as coisas estão tudo no chão. Flare, não quero. Munição velha de 2 eu não quero. Binóculo. Você não looteou aqui? Lootei. Fui jogando no chão. Aqui também, pelo visto. Ó, munição de 762. Olha aí, rapaz. Nada. Raising. Raising. Acho que é assim. Mais alguma coisa aqui? Ó. Um chão aqui também? Aqui não. Vamos lá. Vamos fazer o sacrifício. Pô, 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 pô. Já achei munição de 1.44. O quê? Vou jogando no chão. Sim, senhor. Ah, flecha de metal. Tô cheio de flecha. Faz uma flecha, mano. Aí dá pra você se proteger. Ó, tem uma bucha, mano. Se você precisar. Não tem nem espaço. Então, leva aqui, ó. Pega pra você isso aqui, ó. Equipe aí. Ó. Equipe aí pra você. Aí, uma buchete. Cara, agora você tem espaço. Trilho de M1911. Que legal. Ah, tem espaço pra pista? O que você falou tem uma? Não tem? Eu tenho uma que eu tô usando. Tem alguma outra? Não. Eu tinha, mas... Ficou na base, lembra? É quando a gente achar. Tá tudo aí no chão. Tá tudo aí no chão. Lute aí tudo. Peraí. Flecha. Flecha. Aí, mano. Precisava de uma... De uma mira. Ah, não. Tem que ter o trilho, né? Da MP5. É. Ah, essa mira aí é de... Mas dá, mas dá, mas dá, mas dá. Tá pra usar. Caraca, faz barulho essa porta, hein? Meu Deus. Ih, tá amanhecendo. Fudeu, hein? Fica pro nosso lado. Se precisar de uma comida, fala comigo, tá? Fica pro nosso lado, hein? Vamos lá. Vamos lá. Achei uma Hunter. Vou levar essa merda aqui, porque vai que vem. Uh, granada atordoante e uma Bad Row. Consegue equipar a Bad Row? Consegui. Bad Row. Durma onde estiver. Durma em qualquer lugar. O personagem fica bom de cama. Tá, eu não queria dizer nada, mas já tô bem cheio já. Vou precisar achar uma mochila logo. Ah, é. Oh, delícia! Carregador de 792. Só porque eu falei que eu não queria vender a car... Lembra que eu falei? Eu vou vender a car, o que vai acontecer? Mas no cu, viu, meu? É 9mm, né? 9mm straight. Eu vendi a car, achei munição. É foda, mano. Pô, agora você estaria de car, Goku. Ou estaria com a minha MP5. Porque eu ia ficar de car pra matar a filha da puta de longe. Ah, depois desses cheaters aí. É chato, né? É. Queria ficar com uma arma mais simples. Se quiser eu levo. Não, eu não entendo o personagem. Por que que ele usa o kit de costura? Ah, ó, o kit de costura, você precisa? Não, tá de boa. Tá de boa? Não, o personagem usa o kit de costura quando não é pra usar, tá ligado? Essas flechas aqui eu vou jogar fora. Porque eu tô com um monte de... Ah, eu levo. Consigo levar isso. Levo o quê? Qual que tava no chão? Supressor da... Ah, sim. Da Carbon e da Alp. Uhum. Se quiser eu tenho mais um quadradinho aqui. Ahn... Não. Acho que tá de boa. Estamos de manhã. Agora o desafio. O desafio agora é outro. Estava demorando, né, Goku? Achei três chaves de fenda e linha. Vou fazer um kit de costura. Uma pá. Está lá no muro. Está quebrada aqui pra subir. Tem que subir aqui. Acho que são os que me seguiram. E aí? Tem que abrir a porta, né? Ele não abre porta, né? Olha a chave de fenda aqui. Você abriu a porta, não, né? Você quer sua flecha? Não, eu abri não. Ah, então deixa ele aí fazer o quê? Vamos embora. Eu vou abrir. Ah, tá aqui, ó. Ah, tá aí. Mas tá aí como? Ah, tá aí. Ah, tá aí como? Ah, tá aí. Deixa eu virar flecha nele. Você abriu? Tem que abrir e sair de fora. Ah, tá do outro lado. Tá com a chuleta, hein? Tô. Não sai, ó. Tem dois, hein? Vamos embora. Vamos embora. Deixa essa merda aí. Vamos embora. Ah, eu queria plantar essa... Joga uma pedra na porta. Não, eu quero plantar a Claymore, mano. Pera aí. Pera aí, pera aí. Ali, tem um ali, ó. Pera aí. Deixa eu ver se é uma risadinha. Não, não é uma risadinha. De qualquer forma, eu quero plantar a Claymore ali. Por que que não aberta aquela porta? Você não abriu? Abriu? Eu abri. Aí vi os zumbis e saí. Vou plantar a Claymore aí na porta, mano. Eu não consegui do lado de dentro. Por no chão. E F. Ixi. Pode fugir, caralho. Mano, eu vou catar a MP5, mano. Vai dar merda isso aí. Ali fora. Ali fora. Tá abrindo a porta. Corre. Por quê? Ele abre a porta? Tá puxado. Não sei se é ele ou o zumbi também. Olha ele ali. Deixa eu dar uma flechada ali na cara dele. Tinha alguém batendo na porta. Eu tava batendo na porta aqui. Como assim batendo na porta? Deixa eu ver. As duas portas tão abertas. E o que eu entendi foi a nada. Eu vou lutear aqui ainda. Eu acho. Nossa. Não lutearam, não. Vai lutear e ir embora, hein. Mas daqui a pouco chegam os malucos aí. Ó. Lança a granada. Cara. Não dá. É muita flecha. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Chamei só de 38, mas quem que tem aí 38? Eu joguei no chão ali. Vamos embora? Eu joguei aqui no chão. Não, pô. Tô sem espaço. Eu tô jogando no chão pra você pegar. Carregador. Pochete. Eu tenho. Tá, então vamos embora daqui. Vai dar merda. Deixa eu tentar plantar a claymore. Pera aí. Acionar gatilho de movimento. Caralho. Eu atirou. Atirou do nada, mano. Explodiu sozinha? Não, eu pus ela no chão e eu atirei nela sem querer. Só que eu tava segurando o F, aí eu apertei o botão aqui e fez... Atirou e destruiu os itens quando explodiu. Ah, vai se fuder, mano. Ah, mano. Essa foi burra, hein, mano. Eu cliquei, tentei colocar em cima do bagulho e apertar. Barbecue. Eita, sua calça já era. Não, destruiu tudo, destruiu tudo. Vou nascer no setor. Nossa, mano. Ainda bem que você não tem muita coisa. Deixa eu ver. Tô perto da fábrica. Tô lá pra cima, dizer um. Se quiser eu compro aí, então. É, pega as coisas e vem pra cá. Tô vendo aqui a fábrica. Ah, mano. Essa foi foda, hein, mano. Ah, eu ia... Ah, meu. Eu metei uma Claymore pra ferrar alguém, pô. Essa é a graça. Ó, acho que eu consigo... Ah, ó. Tô caindo de paraquedas. Eu vou tá do outro lado da... Do trem. Jogando um monte de coisa fora aqui. Tô do outro lado do trem. Acho que eu chego aí rapidinho. Só não vou cair dentro do terminal, porque vai dar merda, né? Nossa, apareceu. O Goku ficou contente, ficou com tudo, né? Nossa, MP5, acho que ele destruiu, né? Muito zoado. Deixa eu tentar costurar. Tem que ir de costura, tem tudo aí. Colete, colete aérea, camisa, coldre, só o pó. Aham, tá como o Goku no cérebro. Eu vou levar seu arco. Acho que eu chego aí, mano. Não, tá na boa. Tô nos trens aqui, mas acho que tem sentinela aqui, né? Eu acho que eu vou de um player. Olha, eu vou deixar o resto aqui, beleza? Você consegue levar tudo? A questão... É que vai vir player pra cá depois. Vai, vai. Já corre lá pro meio do mato lá e fica de prontidão. Cai pra ele, tipo, o Dux. Tudo que você tá aqui, tá só o pó. É, destruiu tudo, mano. Não vale a pena, deixa eu ver. Então eu vou jogar fora. Eu tô naqueles galpões que tem do outro lado aqui, ó. Mais um pouco você consegue me ver. Olha aí. Nossa, mano. Que ódio. Ai, caralho. Deu bug aqui. Vai, jogo. O que que tá acontecendo? Nossa, as coisas tá tudo bugado. Então, os itens ficam bugados quando caem no chão. Lembra? Quando morre o player. Você vai pegar e tá tudo bugado. Você lembra disso? Você tem que equipar, desequipar, pra poder lutear. Caralho, que bizarro. Ó, achei uma lata de atum aqui. É atum? Atum enlatado. Esse galpão tem um bagulho pra lutear. Ó, uma motosserra, velho. Eu vou andar de motosserra na mão, foda-se. Se eu ver um player, eu vou ligar a motosserra e eu vou filer um louco pra cima do cara. Uma tesoura de plástico. Tá saindo daqui. O que foi? Tá ouvindo barulho? Sai daqui antes que vim a gente. É, muita explosão. Tá me vendo já? Tô. Cai fora. Caiu uma coquinha aqui. Deixa eu ver tudo. Caiu a coquinha. Aí você atirou sozinho? Não, eu tava tentando ver pra armar o pino. Aí eu apertei o botão esquerdo do mouse. Ele pegou e atirou. Brrr! Deu uma rajada assim, ó. Nossa, tá complicado, hein, mano. Nossa, pelo jeito, minha roupa inteira foi pro saco, hein. Nossa, destruiu, foi tudo. Meu amigo, olha. Joga esse tênis aí pra mim. É, deixa eu achar ele. Deixa eu pegar a espada, hein. Ali é onde? Poxa, tá um item em cima do outro. Se liga. A MP5... É, tipo... É, pera. Tá, tá tudo bugado. Eu acho que a gente vai pra um canto e desloga e volta. Acho que é melhor. Meu amigo, tá tudo bugado nessa caralho aqui. Eu tava pegando a faca, tava saindo chave de fenda. Não tá entendendo mais nada. Meu amigo. As flechas... Perdi tudo, né? Aqui ainda tem um congri. Capacete. Deu uma rajada na claymore, gente. Como não armar uma claymore? Como não armar uma claymore? Perdi roupa, perdi, foi tudo. Você vacinou? Pra caralho. Deixava isso daí pra vender, sei lá. Eu não, queria trolar alguém. Vai que eu pegava na Cristina lá. Então bora lá. Pega aqui. Incesseu. Tá tudo cagado. Pega aí. Sabe qual é que é pra mim? Lá deu. Me arranjou um kit de costura aí. Capacete, se você quiser. Aqui. Tem agulha, mano. Passei por agulha, já peguei. Puxa, precisava de agulha. Tem um zumbi aqui que eu matei, peraí. Por que deu zumbi que eu matei? Ficando com som. Ah, sério? Não, mas ainda jogo mais uma horinha. Puxa, acabei de matar um zumbi aqui. Preciso de zumbi. É o mostrepo. Hã? O que você tá falando? Tô indo buscar um zumbi. Preciso de... Uma agulha, mano. Fazer uma agulha de osso. Tem zumbi aqui, ó. Tem aí? Aqui, quem matou? Eu não tô achando o corpo dele, mano. Tô pensando que ele tinha sumido. Pica ele aí. Faz uma agulha pra nós aí. Eu preciso de fazer outro kit de cultura. Hoje você tá bugado. Eu tô bugado, eu nem dedinho, mano. É que eu estive doente, ó. Acho que hoje eu tô recuperando o meu cérebro. Pronto. Pega munição de 45 aqui. Peraí um minuto. Tô comendo aqui. Nossa, essa MP5, ela cabe no bolso, né, cara? Literalmente. Caraca, ela é muito pequenininha, né? Nossa, deu um dano em tudo, mano. Ela destruiu tudo. Ah, essa munição tá só o pó. Isso aí, louco. Não vou levar, não. Vambora. Norte. Quer ver Norte, não. Número 20. Número 20. É de 5 em 5 a bússola, né? 15, 20. 45, 60. De 15, 15, 20. Não, 15, 30. De 15 em 15, né, animal? Ele, 15, 30. Caraca, tá lerdo, hein, o senhor ofense. Ó, você vai ganhar essa corrida aí, porque eu tô pesado, hein, mano. Eu tô com o motosserra nas costas. Cara, eu queria trobar um plano e ligar o motosserra e ir pra cima do cara, mano. Que nem você matou o cara no gutelo. Você deve ter matado o cara do coração. Pera aí, descansar. Quer dizer, vamos lutear aquele monte de armário. Com quantas chaves de fenda? Primeiro a gente vai na ruazinha, entra. Lutea lá e depois a gente vai lá. Eu tenho 4 chaves de fenda, eu prefiro mais ir pela esquerda. Naquela portinha é... Ah, tá, tá, tá. Tá, fiz um kit de costure. Deixa eu consertar a bota. Mas é o quê? A gente luteando lá. Arma pra caramba. É, né? E ali sempre dá Scar, M249. Ah, o problema dessas armas aí é que não tem carregador, não tem munição. Eu gosto de achar sabe o quê? Por exemplo, se a gente achar... O Goku tava falando com um cara chamado Rick Grimes, há um mar atrás, né? Isso? Isso mesmo. Rick Grimes. Tava falando com ele aqui no chat. Eu gosto de achar a Kar98, já tem munição pra ela. Aqui, ó. Cadê? Pelo menos eu tinha achado, 792. O Onitek. Rick Grimes. Eu não sei porquê. É, aquele cara que você tava trocando ideia era o Rick Grimes. Não lembra? Não. Eu não conheço. Tá aqui no chat, caralho. Tá doido, né? Eu só tava falando com esses caras. É, era ele, sim. É que o servidor resetou, né? O chat saiu. Mas era o Rick Grimes mesmo. Rick Grimes é o streamer Victorzeira. Ah, é? O cara é o streamer. É famoso? Ele tava procurando alguém pra jogar. Olha aí. Se quiser vir, tamo aqui, ó. O cara é destemido. Victorzeira? É Victor com K. Vic. Não é famoso. Tipo eu. Só na brincadeira. Fala com ele. Fala com ele, mano. I finish lightly. Se ele colar com nós três, hein? Vai ser da hora. É. Matador só vem do lindo, né? Sabe não forma um grupo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A ponte aí, ó. A ponte da morte. Olha como que foi chegar aqui. Cadê? A gente tem que ir pra ali. Mas pronto, a gente tava lá atrás, ó. Atrás daqueles balcões lá na rua. Eu acho que é zumbi. Ah, é zumbi. Bora por aqui, ó. O cara simplesmente parou lá de cima e olhou e pum. Ah, é que você aparece no mapa pra eles, né? No mapa não, não. No hack, né? Você fica uns quadradinhos. Você viu o vídeo que eu mandei? Fica tipo uns quadradinhos, assim, ó. Quantos são os players. Tá ligado? Todos os shooters. Eu liei, eu liei. O processo é a mesma coisa. Olha, olha. O corpinho rolando. Oi. Quebra as pernas não, filho da puta. Aqui, aqui. É o lugar de sniper mesmo, hein? Filha da mãe. Que ele já me matou aqui em cima, né, senhor Goku? Olha, carga caindo. Milagre. A4. A4, nossa. Particularmente perto da trade. Ai, quebrei. Só não cagar se quebrar a perninha. O que vai ter ninguém, né? Tá trancado. Então tá bom. Tá com a taxada de fenda? 3. Achei um fusível. Eu tô, acho que, com 4. Ó, achei uma furadeira. Um forcado. Procurar aí mochila. Tem uns armários aqui, né? É aqui que vai ter mochila. Capacete de village people. Nesse server aí, ninguém faz base, né? Joga tudo de uma parte da noite. Então, a gente pegou uma base que tinha aqui, mas raidado de um dia pro outro, mano. Aqui os caras raidam base sem dó. Não sabe nem brincar os malucos aqui. Nada. Fazer base aqui é bem zoado, viu, mano? Nós estamos desanimados. Porque tem uns hackers, né, mano? Servidor é foda. Ah, achei uma camisa militar. É melhor que essa laranja de merda aqui. E aí, abriu algum armário? Pronto, vou tirar as caixas primeiro. Deixa eu ver esses armários aqui, vamos lá. Take out, take out, take out. Craft e gazua. Craft e gazua. E craft e gazua. Vai se trancar, vamos lá. Vamos lá. Hum, vai. Carregador de UMP-45. Aí você já ia ter dois carregadores. Aquela Claymore poderia dar em nada, já que ninguém poderia chegar perto do local e nasceu junto de perto da Claymore. Como assim? Não entendi. É você correndo, né, Victor? Não, pega aí. Ah, munição de ponto quarenta e cinco. Oba, outro carregador. Aí, foi. Uh, olha aí que delícia no chão. Delícia, hein? Pô, se achar um... Um coldre pra faca, me avisa, hein, mano? Essa moto, você acha que eu vou deixar? É, pode deixar. Será que você resolveu levar? Victorzira. A D.I.S. que por causa do chat parou de... Ó, acho que não vai ter o chat aqui, né? Acho que não... Esses armários nunca dá nada. Bom, o que veio agora? Você acabou de falar que nunca tem nada, esses armários. Vamos ver o que que deu. Aí, ó. Outra? Não. Então, vamos lá. Pera aí, pera aí. Eu levo. Você consegue? Consigo. Tá, se precisar de comida, fala aí. Beleza? Então, vamos lutear o lado de lá. Você luteou ali? Os armários ali? Ah, é. Nada de roupa, nada? Só essa bermuda velha? Só. Bom, eu não vou lá em cima. Lá com o sentinela, vai fazer mó escartel. Vamos dar vó. É, eu lutei já. Pronto, deixa eu pôr o boné. Tem uma camisa velha, não? Nada. Eu peguei essa camisa aqui, ó. Vê só essa militarzinha velha aqui. Isso. Ah, é o do carro. Aqui, ó. O que é isso? O que é isso? Ainda tem uma chave de fena. Nossa, essa roupinha laranja aqui é melhor eu tirar a calça, sabia, cara? Essa calça laranja aqui é... Peraí, peraí, peraí. É zumbi. É zumbi, ó. Parece a barulha de moto. Ah, é? Peraí, eu vou tirar essa calça aqui no lugar, não. Essa calça aqui chama um pouco de atenção. Pronto. Melhor ela de bunda de fora. Visivelmente fica mais bonito. Né, senhores? A torzeira foi descansar, ele disse que tava com dor nas costas. Eita porra, coitado, mano. Dor nas costas? A cadeira dele é ruim, será? Aqui, ó. O que? Eu tava aqui, ó. Você tava aqui? Aí, a gente se agachou. O cara parou ali em cima e já mirando na gente. Matou os dois. O da moto, você viu? Foi engraçado o da moto. Foi. O matador desceu ali na porta. Ali onde a gente entrou na portinha, subiu. Falei, matador, cata a moto e vaza, mano. Estilo CJ. Subiu, o cara nem trancou a moto, mano. Hacker, filha da puta. Ele subiu na moto, foi subindo aqui, ó. Ele tava lá fora de visão, mano. Tinha um monte de árvore na frente. Tchá! Não, nem fez barulho. Já ficou com cinco de vida, tá ligado? É, tchum! Morreu. Falei, caralho. Será que ele gravou? Gravou. Porque você tem que abrir ticket, tem que provar. Acho que não mandou no Discord. Ah, se foder. Fica provando que tem hacker, mano. O cara vem e estraga a diversão de todo mundo do servidor, mano. Cansei. Aproveitar já comer algumas coisas. Toma isso aqui. Olha aí, que delícia. Comer uma cebolinha. Tem água aí? Água? Achar essa mochila pra você, mano. Comer uma mochila é uma bosta. Não, pode ficar. Ou você não cabe. Ah, né? Ah, legal. Estou com frio nas pernas. Ai, ai, ai. Ficar com as perninhas de fora. Toda safadinha de perninha de fora. Deixa eu achar uma chave de fenda aqui, rapidão. Caraca, eu achei uma agulha. Ah, não quero. Fudei, gente. E aí? Você tá mirando aí de doze? Mas tem... Ah, o sentinela vai me ver. Quase, mano. Olha a olhadinha que eu dei pra cá, ó. Hoje não. 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 Pera, Goku, que eu tô com medo. Vem com o matador. Ai, quase. Quase. A perninha dela pisou no vácuo, assim, ó. Por um segundo. Dead roll. Mais uma. Flego. Não, a coisa boa é que sentinela do lado de lá não vê a gente, né? Porque se diz... Aí não fazia sentido. Ah, sentinela faz sentido. Aí naqueles paletes ali, ó. Sempre nasce alguma coisa no chão aqui, ó. Dessa vez não nasceu. Então não é sempre, né? Ixi, eu tenho uma chave de fenda. Caralho. Uma chave de fenda. Aqui que é uma vaca. Aqui que é uma chave de fenda. Um kiver. Achei uma batata chips e um ovo. Você acredita? O quê? Kiver. Kiver militar? É. Quase uma mochila. Nossa. Chocolatinho. Cacau show. Justo, mano. Foi? Eu olhei embaixo e não vi seu nome. Aí eu vi o barulho de porta. Não, sou idiota. Eu vou abrir esse armário do meio aqui. Quer ver, ó? Cadê? Aqui. 10 também? Isso aqui, mano. Fake out. Craft Gazão. Ó. Ó, fica olhando, hein? Ó. Ó o que eu vou achar, ó. Fico olhando. Uma MP5. Nada. Tomar no cu. Fechar a porta, né? Que senão os caras vão ver lá da PQP que tem player aqui, né? Eita. Foi. Muniçãozinha de AK. Legal, só falta o carregador e AK. Se bem que eu tenho um carregador aqui de SVD, não é mesmo a munição? A gente não tem chave de fena, na verdade. Acabou a chave de fena. Vê se acha. Conseguir munição. Vamos conseguir munição. Você vai ver quando a gente ver mais pra dentro. Ó o nosso 5.000. Fábrica de mísseis. Aí eu dou um tiro no míssil Chave de fenda, acabei de achar três Vou voltar aí, enquanto você lute aqui Estou indo na salinha dos armarinhos Achei uma camiseta Ainda acho que vai espanar um zumbi na nossa frente Eu vou correr igual um louco Como eu entendi essas mesas, são duas, mas é uma aqui e uma aqui, é isso? Acho que é isso 1.45 Mais uma munição de lança-granada Ó, achei uma camiseta militar aqui, ó Vamos lá Vamos pegar Uma M19 Caixa de ferramenta M19? Tem carregador aqui Vamos pegar Quer dizer, eu tinha, né? Cadê os carregadores? Ficaram tudo na base, mano Tem um carregador pra M19 Fica com esse carregador aqui Fica com esse carregador aqui Consertar ele Valeu Peraí, peraí Vou pegar o carregador Eu não sei o que eu enfiei Ah, não dá pra consertar, ó Não dá mais consertar mais do que isso, ó Bom, vou lá lutear, então É... Você termina de lutear aqui que eu vou lutear lá o... Se eu não morrer, né? Ah, se o bagulho apertar, você corre pra cá e sobe a escada, mano Ele tá de mochila? Vamos chegar os... Os xing-ling aí atirando na gente a 10km Sem ver Você não foi ali pra dentro, né? Não, só olhei ali onde tinha os lutes Pra lá eu não fui Aqui que tem chave de feno Tá, se achar, você cola aqui Vou lutear esses três armários aqui de baixo Aliás, eu não vou nem ficar muito na visão aqui Enquanto eu faço comparar na Wii Carregador de HS Mano, vacila Take out Take out Take out Craft gasou Vai, meu filho Oxi Ih, mano O jogo tá bugando aqui pra mim, mano Tá, tá dando umas bugadas Por que que eu não fez a gasoela? Não entendi agora Eu tinha que levantar e acho que não tinha como levantar Então não é culpa do jogo Ai, ai, ai Bom Vamos lá Vamos ver se não tem um sniper lá embaixo atirando em mim Aí, abriu um Vamos ver, Goku Um carregador de AS Val Agora vem AS Val Depois uma caixa de AS Val Quer ver? AS Val parece o nome de remédio, né? Ai, um kit de limpeza de arma Uma delícia Delícia Ué, o outro tava aberto? É, macul Ué, o outro tava aberto? Eu acho que eu abri um aqui de baixo Será? Eu abri um aqui de baixo Ah, então tá Que susto, porra Sabe o que eu vou fazer? Vou arrumar meu MP5 Passar o pó Então tá, eu tenho um Um pra destrancar Vou destrancar o da esquina Nossa Só que eu achei Aquela shotgun S-DAS Aí Shotgun S-DAS Vale uma grana Essa shotgun Eu achei um colete Só porque o meu foi destruído No acidente com a Claymore Acidente com a Claymore É assim que a gente chama É... Eu vou consertar Assim Aí Vou consertar essa aqui Pronto Essa outra shotgun Vai ficar aqui, viu? Pronto Tocou com a M19 Ai, mano Preciso do carregador Acabei de arrumar a minha, mano Acabei de gastar O bagulho de consertar a arma Ué? Não vai botar Tem munição na agulha? Tem uma bala na agulha Tá bom Acabei de consertar Juro Acabei de consertar Falei, vou consertar a minha pistolinha Que na pior das hipóteses Devia ter guardado, né? Foi precipitado É, você tem que esperar Que burro A gente tá fazendo as coisas tudo Atrapalhado? Parece não dormir Porra, pior que eu dormi ontem o dia inteiro Que tava zoado Tá aqui, ó Não, nem quero ver Tá, pronto Já luteou tudo? Já Deixou calça? Algum capacete? Assim, assim mesmo Só máscara de gás E aqui em cima? Já fui Já? Caralho Na salinha eu não fui Porque... Sentinela a ver, né? É E chave de frente ainda? Nada? Nada E naquela salinha que tem lá Do lado de lá? Nada? Já fui, também nada Sério? No andar de cima? Não vi É que aqui o sentinela a ver? Não, né? Aqui é o andar de cima Aqui que tá uns loops Olha aí, ó Lockpick avançado Só falta dar a chave de frente Falta só um lá Caralho Uma coquinha Não tem sentinela, né? Deixa eu ver Pacote de cigarro Aqui é um banheiro Aqui, né? Absoluto nada Um sabonete E uma travada Vai spawnar Spawnar os bichos Vai E aquele quartinho O que é, Goku? Você sabe? No outro andar aqui Nesse outro andar aqui O sentinela tá aqui do lado Vai pra lá Escritório Ah, ele me vê daqui Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Ufa Quem? Nossa, você é louco Vamos voltar? Vamos por aqui, ó Vamos sair daqui? O que foi? Comigo? Onde você vai? É, pra ir embora A gente sai dali Pela janela Aí não precisa pular Aquela Aquela Passa pela cerca ali Anjo? É mais seguro Ah, aqui, ó Sentinela ver Não tem nada Olha aí Certo? Tá de 12, hein? Olha Quiver MK18 nas costas Puta que pariu Tá o bichão mesmo, hein? Agora o problema É o timing pra ele Cadê? Cadê ele? Eu vou Quer ver? Quando eu falo eu vou O bicho vem? Eu vou Isso demora muito Eu vou tomar o tiro Quer ver, ó Ai, eu só vi Tchum, tchum Tchum O açúcar tá andando Cuidado Não cair na água Igual o matador Pronto Luteamos mais ou menos Aqui A gente não precisa De chave de fenda, cara Tem que lutear uma cidade Não tem aqui, né? Vamos subir pra A0 Vamos aqui em Z0 Você vê se tem Não tem cidade, né? Tem bosta nenhuma pra cá Peraí, vamos ver Como a gente lucrou Nisso aqui Vamos ver Eu tô com... Eu tenho duas MRE Ô, louco M19... Ah, se a gente tinha que ir Num bunker abandonado Achar M1911 Carregador de M1911 Que dá de monte, né? Tem a HS9 MRE Rikmovaca Outro carregador de M15 Nossa, a HS9 Eu tinha dois carregadores pra ela, cara Eu vendi Você quer? Aqui usa 9mm Não, não mudou Ah, quero sim Pô Quero sim Ai, ai Ah, eu achei uma camisetinha aqui também Ah, levar nas mãos Essa aqui é 9mm Deixa eu ver 9mm, acho que não tem mais muito não, hein? Eu tenho mais munição de 45mm do que de 9mm Silenciador de 30.06, 30.06, né? De 3.38 Essa mira aqui de... As MK aqui vai dar 3 conto É, né? Aí vai querer ir lá vender? Agora? Agora não, que eu tô com sono Com sono? Que eu vou dormir, mano Caralho, achei a munição da Kair 98 Eu tava com a Kair 98 Vai ter 7 tiros 7 mortes Eu vou deslogar pra cá, mano Tá vendo? Desloga no matinho, já era Aqui não desloguei Na hora que nasce e dá aquele cagaço, né? Tipo, puta, fodeu Você tá com a comida, a água, tá de boa? Sim, eu tô de boa Se quiser alguma coisa aí Não, tô tranquilo também Porque aqui é um bom lugar, mano Aqui raramente vai ter player esperando, né? Então bora Ah, você tá com aquele bagulho de deitar, né? Tô não O Quiver Você largou o Quiver? Tá precisando de alguma coisa aí? Não, tô de boa Então fechou Então fechou É, até amanhã Você vai lá pra Pra trade? Vou nada Eu vou sair também Vou lá jantar também Que eu tô meio baleado ainda Tô Por causa dos remédios Acho que eu tô Ele lá Meio fedido Sei lá Você transpira Não é legal, né? Mas também vou descansar Valeu, Niter Que ficou aí Valeu, quem tá no YouTube Vai assistir aí depois Tamo junto Valeu E amanhã tem mais vídeo Amanhã é sabadão Amanhã vai ser legal Valeu, gente Boa noite Falou E amanhã é sabadão